O fato mais importante da história russa em um documentário inédito Invasão Bolchevique Assista agora, só na Brasil Paralelo Os Demônios é uma obra onde o Dostoevsky preconiza que o socialismo, no fim do jogo, não vai se tratar de uma ideologia Vai se tratar daqueles que possuem vícios morais, se aglutinando contra aqueles que também os possuem, mas querem se livrar deles Vai se tratar de um versus entre aqueles que aceitam os seus vícios e falam, eu vou viver com isso aqui, dane-se Contra aqueles que, mesmo tendo esses vícios, gostariam de ser melhores Então o Dostoevsky preconiza isso com muita sabedoria e tem um trecho pra gente soltar, não tem, Arturo? Então, a gente tem um trecho que é bem no finalzinho lá do documentário, a gente fala a respeito desse livro dos demônios É um dos trechos realmente mais impactantes É incrível Como que o cara previu aquilo tão antes da própria revolução Décadas antes, né? Incrível E a gente vai soltar agora pra vocês, solta aí Nosso clube não consiste apenas daqueles que cometem assassinatos e incêndios criminosos Gente assim só atrapalha Eu não suporto essa falta de disciplina Ora, somos vigaristas e não socialistas Ouça, seremos apoiados por todos eles O professor que ri de Deus às crianças, já em seu berço, ele está conosco O advogado que defende o assassino, rico e convicto, já é dos nossos Os colegiais que matam o mugique para experimentar a sensação, são dos nossos Dos nossos Os jurados que absolvem criminosos a torto e direito são dos nossos O promotor que treme no tribunal por não ser suficiente liberal é dos nossos Há administradores, escritores, um assombroso número dos nossos E eles nem sabem disso ainda Hoje em dia ninguém tem ideias próprias O Deus russo foi derrotado pela vodka barata As camponesas estão bêbadas As mães estão bêbadas E as igrejas estão vazias Apenas espere essa geração crescer Apenas espere que cresça Uma ou duas gerações e o crime deixará de ser uma loucura Mas o bom senso Justamente o bom senso da Rússia O transformará em dever Os demônios Dostoevsky 1872 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 Dostoevsky 1872